Olá, muito boa tarde, boa tarde para o senhor, para a senhora, para o amigo ou para a amiga, pensa no seguinte, de repente a vida é cheia de surpresas, né? E a maioria das surpresas é boa, mas tem umas que chegam e chegam de repente, você não sabe nem de onde, né? Imagina você estar em casa, na maior paz de espírito, com a família, o carro ali na porta, tudo sossegado, e de repente vem uma tromba d'água e arrasta tudo que tem pela frente. Mais do que eu falar, a imagem é de mostrar o sofrimento do que é isso. Bota a imagem para mim, por favor. Repara, essa doutora com essa água a 20 metros, saiu arrastando casas, saiu arrastando, desculpe, carros, arrastando tudo que tinha pela frente. Uma criança de 3 anos morreu. Mas se essa, essa é, olha o tamanho do prejuízo. Agora corta para mim. Agora pensa no seguinte, ontem eu mostrei aqui uma história. A história de um pai, correto? De um pai, o filho cantor de rock e ele, ele teve, né? Que atacaram o filho, porque o filho chegou, atacou a irmã, atacou a mãe e o pai, desesperado, pegou uma faca, que era o que ele tinha como se defender, e acabou matando o filho. Eu disse aqui, olha, que não é como a gente vê falar. De repente, o filho tinha envolvimento com droga, de repente o filho estava exaltado, e era exatamente isso. O pai chamou o resgate, você há de lembrar, e fugiu. Agora ele acabou se entregando. Ele não aguentou mais, põe a imagem dele se entregando. O exclusivo, minha filha, dá trabalho para não só fazer. Olha o pai chegando, e ele vai estar comigo, exatamente isso. Eu e ele vamos conversar, para que ele explique o que aconteceu entre ele e o filho. Eu volto já já.